Ontem também foi dia de protestos, o almoço entre Jair Bolsonaro e o prefeito Ricardo Nunes. Na tarde de ontem causou um verdadeiro alvoroço entre manifestantes que aguardavam a chegada dos políticos em frente a uma churrascaria no bairro do Morumbi, em São Paulo. As imagens já aí na sua tela. O encontro é parte da agenda de campanha do candidato à reeleição pelo MDB. Esse protesto em frente à fazenda churrascada foi organizado pela Frente Povo Sem Medo e pelo Movimento Brasil Popular, em parceria com a bancada feminista do PSOL. Vamos acompanhar esse vídeo. Já, já, mais informações. Estamos aqui também para representar muitas famílias, muitas pessoas aqui saíram seis horas trabalhando, nem no pano comeram, enquanto eles estão aí espanjando o nosso dinheiro. Fora, Nunes! Fora!